Olá amiga, estou aqui novamente para dar aquelas dicas para vocês. Está com queda de cabelo? Isso está mexendo com você? Não fica triste assim não, tem jeito sim. Eu ensinei para vocês aqui alguns tônico capilar, que tem lá no meu canal no YouTube. Só que hoje eu vou ensinar para vocês uns olhinhos poderosos para queda de cabelo. Ele é associado, mas tem que ser associado. Dá um resultado maravilhoso. Você vai fazer massagem com as pontas dos dedos, com esse olhinho, pingando as gotinhas no couro cabeludo, de manhã e à noite, para retivar o seu couro cabeludo e nascer cabelo. O que você vai fazer? Misturei aqui. Eu tenho aqui óleo de argã, 30 ml. Óleo de alicrim, 30 ml. Óleo de geaborandi, tudo óleo essencial, 30 ml. Óleo de copaíba, 30 ml. Óleo de amora, 30 ml. Óleo de aloe vera, que é a babosa, só que é o óleo concentrado, 30 ml. Você mistura tudo aqui ó, como está aqui. Já misturei para ficar mais rápido no nosso vídeo. E você vai pegar algumas gotinhas, pode ser para usar até um conta-gota. Pinga no couro cabeludo. E faz massagem não com a unha, com a ponta do dedo, de manhã e à noite. Você entendeu, Maria? E depois, André, desde por quanto tempo? Dorme com o seu óleo e o cabelo? Dorme, Maria. O cabelo molhado, senhor André? Não, você enxuga o cabelo, mas se o cabelo estiver meio molhado ainda, não tem importância não, Maria. E eu vou usar aqui o shampoo? Então, assim, pode, deve lavar a cabeça sim. Quem lava a cabeça todos os dias, pode lavar a cabeça. Usa um shampoo, de preferência um shampoo de arueira, ou se não um shampoo de aloe vera, com calêndula. Que é excelente também para combater queda de cabelo. E importa onde você mora, só você mandar uma mensagem para a gente, ou entrar em contato no telefone. É só ligar, 011, tá, Maria? 2950-2304, 2950-2304, ou se preferir, pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Ah, seu André, igual aquelas clientes de longe, que mandam um zap, sabe, para o senhor, e para o senhor, como que nós conseguimos ouvir a voz dela, seu André? Pois é, a gente ouve, e é muito legal. É tão legal a gente receber mensagens de vocês, gente, e cada mensagem com tanto carinho. Olha, nunca estou aqui para fazer as coisas com responsabilidade. Tem muita coisa na internet, principalmente no YouTube hoje, prometendo curas milagrosas. Precisa ter cuidado. A fitoterapia, a natureza está aí para nos ajudar, mas tem que usar com responsabilidade. Nunca prometendo cura. Tem pessoas que não têm a menor qualificação e fica prometendo cura para vocês. A cura é um processo de um bom tratamento. Nunca abandona o seu tratamento convencional. Usa a fitoterapia como complemento dos tratamentos que dão resultados maravilhosos. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.